Gugu, tu acredita que eu vou botar esse ouro dentro desse buraquinho do litrão? Não sei, nesse buraquinho aqui? É, olha bem se ele cabe ou não. Olha, mas esses últimos dias eu tô com uma insônia danada. Mas então temos que ir no médico, quantas noites tu tá sem dormir? Não, de noite eu durmo bem, de manhã também durmo bem. Mas aí chega umas 4 horas da tarde e eu tô sem sono. Pai tu mas acredita que esses dias eu tava lá e um pintinho nasceu só com uma perna? Uma só? Mas que barbaridade. Mas é, mas eu peguei um palito de fósforo e fiz uma outra perninha pra ele. E deu certo? Deu, ele conseguiu andar, só que quando ele foi ciscar ele raspou o fósforo e pegou fogo. Manda essa placa aí pessoal, não joga lixo porco. Não mas eu não me acredito no que aconteceu, esse dia eu tava passando lá, pro lugar onde é que tava construindo. Do nada chegou uma Ferrari zero bala, parou embaixo lá da construção. E sabe o que que aconteceu? Mas despencou um saco de cimento lá de cima, caiu no capô da Ferrari. Vai, então estragou o caro, não? Não, o saco tava vazio. Tem gente! Tem! Tem gente! Não, é o cocôzinho falando. Mais bonito é ver quando o gato começa a namorar com as gatas e primeiro ele começa a escolher qual nome vão dar pros filhotes. Mauro! Não! Ronaldo! Não! Osvaldo! Não! Manuel! Não! Aí depois ele tenta comprar ela. Um grau! Não! Dois grau! Não! Dois grau! Dois grau! Não! Sem grau! Sim, sim, sim! Tu viu o que fizeram na padaria esses dias? Ué, mas então assaltaram? Não! Eles brigaram? Não! Mas o que fizeram então? Ah, fizeram um pão? Pai, você já ouviu aquela expressão? Atrás de um grande homem tem uma grande... Mulher! Não! Uma grande bunda! A mulher fica do lado! E aí pra mim, o que você tá fazendo hoje? Eu tô querendo vender meu cabelo! Mas o cabelo também tem direito? Mano, esse aqui ó... Ele é mais raro e por isso é mais caro também! Pessoal, isso aqui é uma maquete! E ela dá choque quando os músicos encostam! Choque! Meu Deus do céu! Pai! 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 Tu sabe o que que tem no meio do ovo? Ah, essa tu não vai me pegar! É... É a letra V? Não, é a gema! Não, olha... Não, olha... Essa semana eu tava cozinhando lá... Queimei o ovo! Tá, mas como assim? Olha... Nunca mais eu cozinho pelado! Ah, agora tu me pegou né, gurizinha! Lá pessoal, aqui é o Gugu! E aqui é o pai do Gugu! E hoje eu vou ensinar uma brincadeira bem legal pra vocês! Nós estamos aqui com duas espigas de trigo! E vamos ensinar uma brincadeira! Tu pega, coloca aqui ó... Dentro da calça... E dá uma volta! E sai caminhando! Pra ver o que acontece! E depois é uma boa caminhada que eu descobri o que aconteceu! Onde é que saiu a tua pai? Aqui, a minha! Tá saindo aqui em cima! A minha? Olha onde é que a minha saiu! Eu faço essa brincadeira também pra ver se dá certo! Olá pessoal, aqui é o Gugu! E hoje estou aqui no seu Mario Boy! E olha só o banquinho que ele inventou aqui! Bem curioso né? Vou sentar e ver como é que é! Vamos ver! Vá! Quem não sabe se equilibrar nisso aqui vai tomar um tombaço! É isso aí pessoal! Aleluia! Mas... Cai aqui! Não é, esse dia eu já estava lá então trabalhando! Estava carpindo! Estava lá... Estava prestando atenção! De repente veio o... O Chibu do vizinho pulou a cerca! E ele dele corre atrás da minha e eu reto na minha perna! Mas... Cordeu aqui tudo! Aí eu no desespero tava... Não tava com o facão pra dar né? Aí eu tava só com uma enxada e deu uma enxada na cabeça dele! Aí ele saiu correndo chorando! Mas sabe o que que aconteceu? Então... O vizinho tava olhando! Aí de repente ele ficou nervoso! Gritou comigo! Ah! Por que que tu deu com a enxada na cabeça do bichinho? Coitado que desce! Com o cabo! Falei! Ah! Por que que não mandou ele nem morder com o rabo então? Não! Mãe, tu é loira né? Sou! Só tem que falar! Trezentas loiras não tem o cabo a morena dele! Por que? Cabelo preto! Que eu sou meu! Desaviei o pai a quebrar o ovo aqui no braço! E olha só o que deu! Quebrou tudo! Olha aqui a meleca que deu! Olha só! Olha só! Essa não deu certo! Mas olha só como esse compartilhamento! Ah! E o Gugu é meu! Eu vou pegar Gugu! Ah! E o Gugu é meu! O Gugu é meu! Socorro meu Deus do céu! Alguém me ajuda! Alguém me desira! Tu! O mano que tá passando na rua me desira! Ah! Vai embora! Meu Deus do céu! Ninguém consegue virar esse besouro passando dificuldades! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Então vamos trabalhar? Gugu! O que tu tem de causa pra me contar hoje? Nossa! Eu tava meu primo lá da cidade! Não conhecia o interior! Aí quando é costume ir embora a gente dá uma coisa! Umas laranjas! Uma batata! Eu pedi o que que tu quer? Ele falou! Ah! Me vem aquele buraco atrás lá do chiqueiro! Eu falei! Tu quer um buraco? Mas... Tem certeza? Tenho! E aí fomos lá! Tava a cara de escavadeira da prefeitura! Cavocamos ao redor! E traquemos aquele buraco em cima do caminhão! O caminhão tava indo! Tava subindo lá o ceiro! Deu um tramo no caminhão! E o buraco caiu pra trás! E o caminhão caiu junto dentro do buraco! Tanto que até hoje ainda não acharam o caminhão dentro lá do buraco! Tava subindo! Tava subindo!